E água potável é uma das necessidades mais urgentes, realidade que foi agravada pela contaminação dos rios da região. A contaminação dos rios por mercúrio usado no garimpo ilegal dentro do território indígena tem causado doenças, inviabilizado o consumo de água e acabado com as fontes de alimentação da população Yanomami. O peixe vai lá e come a alga que está impregnada com aquilo, por exemplo, e a gente come o peixe e aí é um ciclo de contaminação e é bioacumulativo. Em junho do ano passado, um laudo de peritos da Polícia Federal revelou que quatro rios da região dos Yanomami tem 8.600% a mais de mercúrio do que o valor estipulado como máximo para consumo humano. O garimpo faz parte da cultura e da formação histórica da população de Roraima. Aqui na capital do estado, existe até a chamada Rua do Ouro. Um dos pontos históricos de Boa Vista é a Praça do Centro Cívico. Bem no meio fica o Monumento ao Garimpeiro, inaugurado em 1969. Mas o garimpo, sem cuidados ambientais e em terra indígena, é ilegal. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, descreveu como destruidora a presença da atividade. Ela disse que o governo federal está reavaliando a distribuição de cestas básicas como solução. Nesse momento é muito urgente o acesso à água potável para o povo Yanomami beber dentro do seu território, que hoje eles são impedidos por conta dessa presença do garimpo ilegal e a contaminação das águas, tanto pelo mercúrio quanto de várias outras formas de sujeira que tem na água.